Música Prejudicialidade entre ações de paternidade alimentos não gera suspensão automática da pensão fixada provisoriamente. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Pagamento de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade socioafetiva. Duas ações distintas, porém fundamentadas na mesma relação afetiva. Já que tratam de temas interligados, podem ser caracterizadas pela existência da chamada prejudicialidade externa. Entretanto, para os ministros da terceira turma, essa situação não gera de forma automática a suspensão de eventual decisão que tenha fixado alimentos provisórios. O colegiado entendeu também que a prejudicialidade externa não afasta, se for o caso, de reunião dos processos para julgamento. No caso julgado por reconhecer a existência de conexão, o colegiado manteve acórdão estadual que determinou a reunião dos processos de filiação paternoafetiva e de alimentos. Ao mesmo tempo em que confirmou a decisão de primeiro grau que havia fixado alimentos provisórios em favor dos supostos filhos socioafetivos. No caso analisado, o suposto pai alegou no recurso especial que não estariam presentes os requisitos da conexão de causas, mas apenas haveria prejudicialidade externa. A relatora ministra Nancy Andrigui explicou que é possível concluir que o reconhecimento da existência de relação paterno-filial será um antecedente lógico à decisão que versar sobre a concessão definitiva dos alimentos, na medida em que subordinará e condicionará o modo de julgar desta. Entretanto, para a ministra, o reconhecimento da prejudicialidade externa não deve provocar a suspensão obrigatória da ação de alimentos, a declaração de inexistência de conexão de causas e a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Tchau, tchau.